Não é tarde, sei que podes retornar, deixar o que passou recomeçar As marcas vão restar pra recordar o quanto Deus te ama Tudo isso vai servir de ensinamento As feridas cicatrizam com o tempo, é só cuidar Deus espera poder te reencontrar O brilho dos teus olhos restaurar E estender-te a mão pra revelar que a todo este tempo Seu amor e sua graça te enviou Mas as festas eram poucas para receber o seu amor Não é tarde, não te entregues não Deus conhece e aceita as verdades do teu coração Não é tarde pra viver melhor O teu passado é água que não move o moinho do teu coração Nem do coração de Deus Não é tarde, sei que podes retornar Deixar o que passou recomeçar As marcas vão restar pra recordar o quanto Deus te ama Tudo isso vai servir de ensinamento As feridas cicatrizam com o tempo, é só cuidar Deus espera poder te reencontrar O brilho dos teus olhos restaurar E estender-te a mão pra revelar E estender-te a mão pra revelar que a todo este tempo Seu amor e sua graça te enviou Mas as festas eram poucas para receber o seu amor Não é tarde, não te entregues não Deus conhece e aceita as verdades do teu coração Não é tarde pra viver melhor Não é tarde pra viver melhor O teu passado é água que não move o moinho do teu coração Nem do coração de Deus Não é tarde, não te entregues não Deus conhece e aceita as verdades do teu coração Não é tarde pra viver melhor Não é tarde pra viver melhor O teu passado é água que não move o moinho do teu coração Nem do coração de Deus 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 Música 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 Música